Mas Mari, é praticamente a minha primeira peça, como é que eu posso cobrar e não posso cobrar por ela? É a primeira peça que eu faço. Uria, por que não? Como que não? É lógico que tu pode e tu deve cobrar por essa peça. Se tu quer fazer dinheiro com os amigurumis, tenha isso em mente, tu pode e deve cobrar toda a peça que tu fizer, tá? Se esse for o teu objetivo, pode e deve. Vou fazer um comparativo aqui e eu quero que tu entenda. A peça tá pronta, por exemplo, aqui, tá? Básico, simples, mas lindo e incrível. Esse pirulito aqui, gurias, é uma bolinha simples com um trucão que eu ensinei no Tudo por um Fio, que a gente falou do fio náutico na semana passada, tá? Eu transformei em um pirulito, que é um super produto, muito fácil de tecer. Esse aqui é nível iniciante mesmo, basicão, tá? Mas é uma baita lembrancinha de festa, pra decoração também de festa infantil, pra quarto de bebê. Falei, inclusive, pras gurias fazer um monte de várias cores, cores que me botar num jarro de vidro lindo, demais mesmo. Extraordinário, um baita produto. Vou fazer isso aqui, nunca fiz, né, dinheiro com os amigurumi, estou começando nesse universo básico, bolinha e o palitinho com o trucão que eu te ensinei, tá? Por que que tu não vai cobrar por isso aqui? Tu vai dar só porque é a primeira peça que tu fez, não, não caia nesse erro, não cometa esse erro, tá? A peça tá pronta, a pessoa vai receber, ela vai decorar a festa de aniversário, ela vai dar lembrancinha de aniversário, ela vai decorar o quarto do bebê e da criança, a sessão de foto com esse baleiro aqui de pirulito, o pote cheio. Não tenho nem como definir de quanto sensacional e lucrativo isso é, tá? É um super, super produto. Então pensa nisso, tu vai tá entregando um produto bom, tu vai tá entregando um produto bonito, a pessoa vai receber o teu produto, vai receber a tua peça, não faz sentido não cobrar por ela, tá? E cobrar bem o preço real de mercado mesmo. Então não cai nessa, estamos combinados, estamos entendidos, passamos dessa fase, tá? Tchau, tchau.